É difícil arrumar trabalho nos Estados Unidos estando no Brasil? Eduardo, depende, eu tenho vários casos. Se você for ver o vídeo que eu fiz com o Eduardo Matos aqui no nosso canal, o Edu contou que a empresa foi buscá-lo no Brasil e foi sponsor dele desde o primeiro minuto. Ele não tinha intenção e nem fez força nenhuma para chegar nos Estados Unidos. Mas o Edu é uma exceção. A regra é que as pessoas realmente tenham que garimpar e procurar, ir atrás e ver o que acontece e tentar achar e conversar e negociar. E é um processo, além de ser burocrático, é complexo e longo também. Então, assim, não é tão simples, mas é possível. A gente recebe todos os meses pelo menos dois, três casos de pessoas, EB3 principalmente, EB2 às vezes, mas EB3 principalmente, de pessoas que estão no Brasil e conseguiram sponsors nos Estados Unidos e estão fazendo o processo via Brasil enquanto eles estão no Brasil. Então, é possível, mas você tem que garimpar muito, tem que ralar muito e tem que correr muito atrás disso. Então, eu acho que é importante você analisar o seu perfil. Por isso que eu sempre digo, conversa com um advogado de imigração, dá sua confiança e ele vai saber direcionar qual é o melhor caminho para você seguir, qual é o melhor visto para você escolher. Ok? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Deixe a sua pergunta aqui e a gente vai tentando responder uma por uma para vocês. Obrigado. Obrigado.